Bom, o Todo Seu segue animadíssimo nessa quarta-feira, ainda mais porque vai rolar sertanejo do bom, com essa dupla nota mil, que ganhou o coração do Brasil para poder rimar. Olha, eles são donos, você quer ver? Presta atenção, uns hits que eu vou falar, Zoai Bebê, Festa Boa, Suíte 14, sacou? Agora eles vão fazer bonito aqui no nosso palco. Quem? Claro, Henrique e Diego! Faz comigo mais uma vez, faz seu lobby das nove às seis, e se hoje você tá comigo, o azar do seu vez, vai! Como é que tá? Conta se já esqueceu aquela pessoa, me conta. O coração tá pronto pra seguir em frente, será que agora dá pra ser a gente? Me conta, me conta. Tô ficando maluco só pensando em nós dois, me dá um desespero se falar que é só depois. Não me deixe pra outra hora, se dá pra ser agora. Faz comigo mais uma vez, vai seu lobby das nove às seis, e se hoje você tá comigo, o azar do seu vez, faz comigo mais uma vez. Vai seu lobby das nove às seis, e se uma semana tá se imaginando bem, faz comigo mais uma vez. Tô ficando maluco só pensando em nós dois, me dá um desespero se falar que é só depois. Tô ficando maluco só pensando em nós dois, me dá um desespero se falar que é só depois. E se hoje você tá comigo, o azar do seu vez, faz comigo mais uma vez. Vai seu lobby das nove às seis, e se uma semana tá se imaginando bem, faz comigo mais uma vez. Minhas crianças, muito obrigado por terem vindo. Deixa eu ficar no meio de vocês. Fica à vontade. Assim, você fica do lado de dois ídolos, né? Que coisa boa. Eu vou perguntar uma coisa pra você. Esse sucesso estrondoso aí, que vocês fazem, eu acho que nem todo fã tem a notícia de que vocês começaram numa banda de pagode. Muita gente não sabe mesmo. Era uma banda baile, mas o foco da banda principal era o pagode, né? Eu vim de uma família de músicos, vô maestro, pai músico, e a minha avó era presidente de escola de samba. Isso aqui é DNA. Uma história bonita dele com a música, muito bonita. DNA de música. E de tocar vários instrumentos de fanfarra, de percussão, de participada, né? De tudo, várias coisas que foram levando ele pro caminho da música. E faz todo sentido estar aqui hoje, né? Bacana. Graças a Deus as coisas vieram acontecendo aos poucos. E já são 15 anos cantando juntos e conquistando cada vez mais o nosso espacinho, o nosso objetivo. Espacinho, hoje. Cantar pro Brasil inteiro. Espacinho, tá. Eu vou acreditar... Só agradecer, né? O movimento do sertanejo, agradecer as pessoas que quebraram pedras lá atrás. Nós hoje aqui só estamos cumprindo a nossa fase, o nosso ciclo. Mas muita gente plantou por nós, né? Seguramente. Abriu espaço. Então a gente só agradece. O reconhecimento é fundamental nessa história. Eu acho que é. Vamos falar do DVD que foi gravado o ano passado? Vamos falar. Porque tinha gente de peso mesmo, né? Muita gente. Até porque a cidade, né? A cidade do Rio de Janeiro, pro sertanejo, era uma coisa muito longe, né? É uma capital que respirava outros ritmos. Eu sou de lá e eu vou dizer, era impossível entrar sertanejo lá. É, você é cariocas. Era impossível. Entrou. 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 E nós chegamos a uma sorte das músicas que nós acabamos conseguindo, vamos dizer assim, estralar na cabeça das pessoas. Principalmente nos cariocas, nossas músicas foram animadas e condiz, né? Com o clima carioca. Com grandes participações. Trouxemos o Denis, né? O que é um DJ. O DJ lá do Rio de Janeiro, a prata da casa. Veio com a Simone Simari, o Matheus Cauã. Então, a gente só tem que agradecer aí a grandes parceiros. A Simone Simari é um dos maiores, né? Ídolos hoje do Brasil. A Simone. Verdade. Mandar um beijo pra elas. Verdade. Pra elas, o Matheus Cauã, pro Denis DJ. E eu acho que só somou pra gente misturar essa galera que tem uma leva de fãs aí pelo mundo inteiro. Vocês também têm. Graças a Deus. Crescendo, trabalhando bastante. Somos agrados a todo mundo que acompanha o nosso trabalho. A pessoa que para três minutos pra ouvir nossa música, pra mim, isso é a coisa mais importante do mundo. Falar em música, vocês vieram aqui pra cantar, né? Nós estamos batendo papo. O que você está fazendo sentado aí? Já vou nessa dupla aqui que é boa. É uma boa pra mim. Que honra poder, né? Aqui, duas histórias cumpridas aqui, hein? A maestra Cassini é o sonho de qualquer artista estar do lado dele. Eu sei que vocês, inclusive, homenagearam a grande estrela do nosso futebol, né? Já o Neymar. O Neymar, fizemos uma parceria muito grande. No centésimo gol dele, através do pai dele, nós conhecemos os amigos e tudo mais. Nosso diretor musical, que é o Maurício Mello, pegou uma palavra na época que os meninos falavam, que era o Toys, que seria nós. Olha lá ele. O Maurício Mello tá por aí. E aí, o Neymar, acabamos cantando no aniversário dele, várias festas. Aí, essa música surgiu, criou uma dancinha e tudo mais. E a gente tá aqui só torcendo por ele, pelo Brasil todo, por vários amigos na seleção. Legal, legal. Bom, minhas crianças. Diga aí. Olha, nós vamos dar um intervalo. Cassoninha? Oi. Você vai fazer alguma coisa com eles? Agora. O quê? Já estou no tosso, você vai ver que coisa bonita. Estou aqui do lado ouvindo. O hino da música sertaneja, né? Estou aqui do lado ouvindo. Quando digo que deixei de te amar, é porque eu te amo. Quando digo que não quero mais você, é porque eu te quero. Eu tenho medo de te dar meu coração e confessar que eu estou em suas mãos. Mas não posso imaginar o que vai ser de mim se eu te perder um dia. Eu me afasto e me defendo de você, mas depois me entrego. Faço tipo, falo coisas que eu não sou, mas depois eu nego. Mas na verdade é que eu sou um louco por você e tenho medo de pensar em te perder. E eu preciso aceitar que não dá mais pra separar as nossas vidas. E nessa loucura de dizer que não te quero, vou negando as aparências, disfarçando as evidências. Mas pra que viver fingindo se eu não posso enganar meu coração? Eu sei que te amo e chega de mentira, de negar os meus desejos. Eu te quero mais que tudo, eu preciso dos seus beijos. Eu me entrego a minha vida pra você fazer o que quiser de mim. Só quero ouvir você dizer que sim, diz que é verdade, que tem saudade, que ainda você pensa muito em mim. Diz que é verdade, que tem saudade, que ainda você quer viver. Pra mim. Exigências! Um beijo. A vocês todos sertaneiros que sabem que crescemos ouvindo. Nós voltamos com o conteúdo seu e claro, o sucesso desses bonitões aqui, que é a dopla Henrique e Diego. Vou passar um pedacinho da agenda. Dia 15 agora em Campinas. Dia 16 em Vicentina. Lá no Mato Grosso do Sul. Dia 17 em Cuiabá. Ah, você quer saber de outras datas? www.henriquediego.com.br E tem Instagram e tem tudo. Henrique e Diego. Henrique e Diego. Juntou Henrique e Diego, vai achar a gente. Digita lá Henrique e Diego, aparece esses dois aqui. Antigamente era o Aurélio, o pai do burro, né? É o Google. É o Google. Dá Henrique e Diego. Ai, 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 ai. Vocês vão encerrar o programa pra mim, que eu tô muito contente com a presença de vocês. Muito obrigado por estar aqui. E tem que aproveitar o máximo. Muito obrigado. Obrigado eu, querido. Imagina. Que bom estar aqui com o seu público. Obrigado, Diego. Obrigado. Um abraço a todos vocês. Obrigado, queridos. Eu quero agradecer também a sua companhia. E vou dizer que amanhã eu vou estar por aqui. Vou dizer mais apaixonado do que nunca. Você me encontra? Vou te esperar. 10 e meia da noite. Ok? Beijo. Até amanhã. Henrique e Diego. Poxa, como ela tava linda. O tempo não passou mesmo pra ela. Mudou o corte do cabelo, mas as covinhas do sorriso, continua o charme dela. Só aquele cara estranho no lugar que era meu, beijando a boca que era minha, foi aí que aconteceu. Minha mão congelou, coração disparou. Enquanto com um beijo me cumprimentou. Foi de raspão, mas valeu. Um bolso e valeu. E sentir o seu, foi de raspão, mas valeu. Foi no canto da boca, voltei no tempo em que eu era seu. Foi de raspão, mas valeu. Um bolso e valeu. E sentir o seu, foi de raspão, mas valeu. Foi no canto da boca, voltei no tempo em que eu era seu. Um beijo para as coleguinhas mais amadas do Brasil. Simone e Simaria. Um beijo. Foi de raspão, mas valeu. Tudo seu. Poxa, como ela tava linda. O tempo não passou mesmo pra ela. Mudou o corte do cabelo, mas as covinhas do sorriso, continua o charme dela. Só aquele cara estranho, no lugar que era meu. Beijando a boca que era minha. Foi aí que aconteceu. Minha mão vangelou, o coração disparou. E quando com medo me cumprimentou. Foi de raspão, mas valeu. Foi de raspão, mas valeu. O bolso e valeu. E sentir o beijo seu. Foi de raspão, mas valeu. Foi no canto da boca. Eu era seu. Era seu. Era seu. Era seu. Foi de raspão, mas valeu. 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 Legenda por Sônia Ruberti